Olá, estamos começando mais uma série do programa Conversações, especial do Prêmio Mário Covas 2017. E hoje, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Dilson Aroldo Piveta, que representa toda a equipe do projeto Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado de São Paulo. A Dilson, muito obrigado pela sua presença aqui para falar um pouco mais do projeto da Infraestrutura de Dados realizado lá pela Implaza do Estado de São Paulo. Mas você poderia falar um pouquinho mais sobre o que é o projeto, como ele foi concebido, essa necessidade de criar essa infraestrutura de dados? Bom, primeiramente, dizer que a Implaza já tem um histórico de trabalho com dados geospaciais, com geoprocessamento especificamente, de cerca de 12 anos, só na Implaza. A Implaza também é representante do Estado de São Paulo na Comissão Nacional de Cartografia e já foi, inclusive, vencedora do Prêmio Mário Covas de 2009, com uma aplicação de geoprocessamento também, que foi o Implaza Geo na época. Então, nossa participação junto ao CONCAR nos deixou a par de toda a movimentação do mercado de geoprocessamento, não só nacionalmente, mas também como fora do país. A Implaza participou, nesse período, ativamente de um decreto federal que institucionalizou a Infraestrutura Nacional de Dados. A Infraestrutura Nacional previa, primeiro, a adesão de todas as entidades federais ao programa, em caráter obrigatório, e a adesão voluntária dos estados e municípios. Em 2015, face à necessidade que nós víamos e que continuamos vendo, do Estado de São Paulo também aderir à infraestrutura como forma de fortalecê-la, nós contribuímos com a promulgação do Decreto 61486, que, além do sistema cartográfico estadual, também instituiu a infraestrutura de dados espaciais. Então, na verdade, a infraestrutura de dados espaciais do Estado de São Paulo é fruto de uma experiência que vem de mais de uma década. E o que é essa infraestrutura? Quando a gente fala infraestrutura, para quem não conhece, vai pensar que é algo que dá o suporte para se fazer alguma coisa. O que é, em si, esse projeto, essa iniciativa de georreferenciamento da infraestrutura? O que ela faz, para que ela serve? Talvez seja importante até contextualizar um pouco o que é o dado geoespacial. Nós estamos falando aqui, basicamente, de algo que todos conhecem, que são os mapas. Mas nós estamos falando de mapas em subsídio a projeto, em planejamento. Os mapas, basicamente, eles estão dispostos em dois formatos básicos. São vetores, que são desenhos, CADs, como a gente já, todos já devem ter algum dia tido contato, ou imagens. Imagens podem ser fotos aéreas, ortofotos, imagens de satélite. Ocorre que um grande problema do administrador, ele tem dificuldade de reunir todos os dados constantes do território numa única plataforma. Então, nós temos, na prática, quando você necessita trazer informações de temas diferentes sobre a mesma mesa, sempre foi uma dificuldade muito grande para o administrador. E dificuldade de, primeiro, ter conhecimento do dado, da existência dele, onde está, quem fez, em que condições ele foi feito. Segundo, reunir tudo isso. Então, a infraestrutura, ela vem sanar essas dificuldades, porque ela consegue, através de um browser de internet, disponibilizar todo esse conteúdo em pró da sociedade. E que tipo de conteúdo nós temos hoje lá dentro? Ó, hoje, atualmente, primeiro, nós temos uma imagem mais atualizada possível do território do estado de São Paulo inteiro, que são as ortofotos. Isso em plaza, como administradora da infraestrutura... Forneceu. Forneceu. É a primeira a aderir, vamos dizer assim. Mas nós temos dados de uso do solo, a classificação do uso do solo das metrópoles, nós temos linhas de ônibus, projetos de implantação de corredores metropolitanos, de transporte, nós temos escritórios de agências de amparo social. Bom, enfim, dados de saúde, dados de educação, dados ambientais. Antigamente, para você reunir um dado, era fundamental você gravar um disco, uma mídia, e transportá-la de mão em mão. Essa mídia, quando sai de um servidor, ela é obrigada a consumir espaço físico de computador em outro computador. E aí, a necessidade de você ter software para processar isso, e é necessário você estabelecer protocolos de parceria ou de liberação de contratos de licença de uso. Isso tudo é muito dispendioso, muito burocrático. Uma plataforma digital, na internet, que você possa pesquisar, ou seja, ter conhecimento da existência e, no passo seguinte, compor um mapa com diversos dados de diversas fontes, é simplesmente ótimo, é ideal. E hoje, quem pode ter acesso a essa infraestrutura? Ela é restrita à administração pública? Ela é aberta? Como que funciona o manuseio da... Ela é totalmente aberta ao cidadão. O cidadão pode entrar, fazer a consulta dele? Sim, compor o mapa, imprimir, e, eventualmente, até solicitar a base, caso seja imprescindível para ele. O que o IDESP vem colaborar? Vem colaborar que ele materializa, ele torna possível, melhor dizendo, o acesso, desde o cidadão comum, a todas as esferas da administração. Porque ele não requer do cidadão ou do usuário que tenha uma ferramenta, que tenha um software comercial. Nem autorização prévia? Nem autorização prévia. Outra coisa que é bom, talvez até volte nisso, mas não perder o gancho, a infraestrutura, ela resolve uma questão de paradigma. O paradigma de que o dado não pode sair da minha organização. E isso dificultou muito as ações ao longo do tempo, por parte do administrador. O apego ao dado, o dado não pode sair da minha máquina. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque a infraestrutura de dados, de dados espaciais, seja a IDESP, seja a outra, seja a federal, seja de outra instituição, ela usa protocolos, padrões e protocolos de trânsito na internet, que não é o dado que transita. É uma abstração do dado, como se poderia dizer. É um formato específico de internet que se chama WMS. Enfim, isso quebrou, isso acaba impedindo contestações quanto à liberalidade do dado. Tudo que você falou já mostrou um pouco a importância do compartilhamento dessas informações. Você poderia contar algum caso, alguma função que a infraestrutura de dados, ela pode ajudar e trazer resultados positivos, seja para a sociedade, seja até para outros órgãos da administração pública? Eu cito, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de fornecer, porque foi um caso vivido recentemente. Num dos verões passados, nós tivemos eventos de deslizamento de terra, movimentação, acidente geológico, melhor dizendo, em que o poder público teve dificuldade de reunir informações na velocidade que o fenômeno ocorria, quais são as áreas de risco, quantas famílias eu tenho em cada área de risco, enfim, qual é o posto, qual é a escola mais próxima, qual é o posto de saúde capaz de atender as vítimas, enfim, questões desse tipo, em momento de crise, são difíceis de atender. E isso com uma infraestrutura, claro, com as devidas adesões formalizadas e em funcionamento, traria respostas muito rápidas. Por exemplo, em caso de fenômeno, o governador num ambiente de crise ou secretariado poderia simplesmente fazer uma pesquisa na infraestrutura, qual a palavra risco, qual a palavra o município que lhe interessa, enquadrando no município, todas as áreas de risco poderiam ser visualizadas, os hospitais, as escolas, a infraestrutura, o viário, tudo isso em tempo real, se eu clicar no polígono, por exemplo, se eu clicasse eu teria todas as informações coletadas mais atuais possíveis da área cujo acidente aconteceu, enfim, esse é um caso extremo, né? E o cidadão, assim, o cidadão que pode estar assistindo aqui a nossa conversa e falar como que isso pode me ajudar. Que tipo de informações hoje ele pode acessar, logo depois de concluir, de assistir a nossa conversa e tentar encontrar algumas informações na infraestrutura? Bom, não há distinção hoje de hierarquia de uso, vamos dizer assim. O cidadão, ele tem acesso a toda a informação que o administrador tem acesso. Ou seja, todo o dado produzido no âmbito estadual, desde que tenha feito adesão ao programa, está disponível igualmente. A página www.idesp.sp.gov.br é acessível a todos. Não há hierarquia de uso, nem senha, absolutamente nenhuma. A pesquisa é ilimitada, qualquer dado que ele tenha necessidade de conhecer, desde, sei lá, se um imóvel que ele vai adquirir está dentro ou fora de uma unidade de conservação, ele poderia consultar isso, primeiro localizar o próprio endereço ou a localização geográfica dele, que ele tem essa possibilidade, e simplesmente localizar a camada de informação ambiental e colocar no mapa e verificar se está dentro ou fora. Essa plataforma, ela foi até inscrita no Prêmio Mário Covas como inovadora. E como que ela pode ser replicada para outros órgãos ou ela não se caracteriza como uma iniciativa que pode ser replicada, mas pode ser usada, pode ser apropriada para outros órgãos? Como que vocês veem isso? A gente está aberto a replicar a qualquer cliente. Aliás, frisa-se, outro ponto positivo e talvez inovador seja o fato de como a gente está encarando a replicação desse decreto nas entidades. A gente entende, primeiro, que o dado de nenhuma entidade deve ser transferida em plaza. Que isso pode ter gerado no primeiro momento do decreto um certo burburinho, desconforto. Puxa, eu tenho que mandar tudo para a implantação. Não. Nossas reuniões de adesão que a gente faz com cada entidade, a gente é muito claro e muito taxativo no seguinte sentido. Nós queremos instalar uma infraestrutura de dados na sua entidade. Você vai ser, você tem que publicar o seu dado no formato que a gente está indicando através da sua infraestrutura. O IDESP, na verdade, é um nó dessa infraestrutura que se conecta às estruturas das entidades. Ele reúne só os dados. Ele reúne. Então, quando você, cidadão... Coloca em camadas, né? Camadas, mas ele entende que a camada da entidade A é da entidade A. Através de um link de comunicação com a entidade A. A entidade B publica outros dados, mas ele se comunica também. Então, é como se fosse um nó que se comunica com vários servidores. Isso traz um grande benefício a gente ver. Primeiro, a gente capacita as unidades de geoprocessamento das entidades. Porque a gente também capacita as entidades. A gente dá treinamento para elas. Dois, a gente reforça aquilo que eu já disse, que o dado não precisa sair da organização que o produziu. Três, o decreto diz que a atualização do dado é de quem o produziu. Então, se eu mantenho ele na organização, é a organização que tem que manter publicado sempre o dado mais atualizado. Imagina a seguinte situação. As entidades mandam para a implaza e a implaza publica. Que controle eu tenho da versão, se ela é a mais atual ou não? Seria inviável. Nós estamos falando de centenas de entidades no Estado. E o prêmio Mário Covas, vocês fizeram a sua inscrição, participaram, foram finalistas. Parabéns por isso. Muito obrigado. E como que vocês veem o papel do prêmio para a infraestrutura, para o IDESP, o projeto? O prêmio Mário Covas, com certeza, traria maior visibilidade, talvez incentivaria os órgãos que ainda não nos contataram para viabilizar a adesão, a fazê-lo o quanto antes. E ampliar esse conjunto de adesões, né? Sim. E enriquecer mais os dados. Como está essa adesão hoje? Nós temos, aproximadamente, nós estamos tratando de 30 entidades simultaneamente, por volta disso. Mas, efetivamente, nós estamos publicando dados de cerca de 20 entidades, desculpe, 10 entidades. As outras 20, a gente tem levado uma, tem conduzido algumas reuniões, mas elas estão, no meu modo de ver, poderiam ser um pouco mais céleres. É claro que, embora eu tenha dito que, para implasa, o custo de implantação, o custo de investimento para colocar a infraestrutura de pé tenha sido zero, as entidades, uma ou outra, deverá investir algo. Então, investimento adicional. Por exemplo, em um servidor de dados adequado, um link de internet, que também não é nenhum absurdo. A gente entende que a maioria das entidades já estão capacitadas a fazer isso. A maioria, o servidor que eu estou falando não é um servidor ultra, mega, sofisticado. É um servidor que, comumente, as empresas já detêm. Bom, Adilson, o nosso tempo está acabando. Eu vou dar mais um minutinho aí para você falar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. E, até para conhecerem, aliás, vocês podem consultar o site do IDESP na descrição desse vídeo. Daí, lá, vocês podem brincar um pouco com os dados, procurar informações, e se divertir um pouco com o que o Adilson falou procurando informações no estado de São Paulo. Mas eu te dou um minutinho para você falar livremente a respeito, não só dessa proposta de vocês, do IDESP, de reunir as informações de forma cartográfica, mas também como inspirando pessoas para que desenvolvam projetos que ajudem o cidadão no dia a dia do trabalho deles, na convivência aqui dentro do nosso estado. Eu convido ao telespectador que faça uma experiência de navegar pela infraestrutura, e lembre-se que a infraestrutura cumpre uma função de disponibilizar a toda a sociedade o conteúdo, o dado, que já está previsto, como eu disse, nas leis de acesso à informação. Dessa vez, o dado, ele é digerível, você pode usá-lo, você pode visualizá-lo, sem ter que investir em infraestrutura própria. Enfim, esse é o recado. Convido a todos a acessar a infraestrutura. Só para fazer uma pergunta final. Pois não. As prefeituras, elas também podem aderir ao IDESP? Se elas tiverem interesse de colocar o plano diretor, não sei, de fazer um registro, elas podem aderir ao IDESP? Podem, sim, podem. A gente, a Implaza já faz esse trabalho cotidianamente, porque Implaza, empresa de planejamento metropolitano, a gente detém tudo isso, mas nada, a própria lei federal, a infraestrutura nacional, tem como objetivo que a grande rede nacional de dados espaciais envolva União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, os municípios, caso queiram iniciar tratativas de adesão, nós estamos à disposição. Tá bom. Adilson, muito obrigado aí pela sua disposição, conversar um pouco mais com a gente. Mais uma vez, parabéns aí por ser um finalista do Prêmio Mário Covas 2017. Ok. Obrigado pela oportunidade de explicar um pouco melhor um dado tão técnico. É, não, mas acho que com certeza as pessoas quando navegarem ali no site vão ver se materializar tudo isso que a gente conversou, tudo aquilo que se apresentou, lá naquele vídeo descritivo do projeto. e eu acho que isso vai facilitar muito, ilustrar bastante o trabalho e as pessoas não vão ter tantas dificuldades com esse lado técnico. Parabéns pela iniciativa e agradeço a você também que nos acompanhou em mais um programa Conversações da edição do Prêmio Mário Covas 2017. Até o próximo. Conversações da edição do Prêmio Mário Covas 2017.